Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, eu conto com o seu like para fortalecer o canal. Já tem fortes rumores que indicam, apontam para isso que eu vou falar para vocês. Que sim, o iOS 15 vai trazer uma novidade que eu espero por ela há muitos anos no iPhone. Eu sei que tem muita gente que não liga para isso, mas eu ligo e muito. Edson, do que você está falando? Eu vou falar o que se trata e quais aparelhos que são compatíveis, porque não vai ser para todos os aparelhos. Estou falando a respeito do Always On Display, isso que vocês estão vendo aqui, no S20 Plus. Então, no que consiste o Always On Display? O que nós já temos no Apple Watch hoje, vou até deixar a imagem para vocês verem. Isso aí é o Always On Display. O que acontece? A tela OLED, ela consegue apagar pixels individualmente. Então, por exemplo, as demais partes da tela toda apagada e aqui o horário, os aplicativos que mandaram notificação, porque tem notificação disponível. Então, a tela OLED, ela consegue fazer este trabalho. Então, o que acontece? Vai estar disponível só para aparelhos que têm tela OLED. Por que não para a tela LCD? Porque a tela LCD, no geral, ela não consegue fazer este trabalho de apagar pixels. Ela apaga toda a tela, tá? Então, ela não consegue fazer este trabalho aqui com as pixels. Não fica perfeito desse jeito aqui, que é em uma tela OLED. Então, eu particularmente gosto, mas eu vou deixar algumas imagens para vocês darem uma olhada aí. Algumas coisas da internet, não é nada oficial, mas é só para vocês terem uma noção de como vai ser. O iOS 15 provavelmente é a sua primeira versão beta, o que acontece todos os anos. Vem aí na metade do ano, então já vai ter a primeira versão beta para desenvolvedores. E oficialmente em setembro. Então, assim, pode se esperar que todos os iPhones, né, com tela OLED, vão ter suporte aí ao Always On Display, que vai vir junto com o iOS 15. É por isso que eu sempre falo, gente, procura comprar algo assim, tecnologia mais recente. Quando começou a surgir tela OLED, aprovou, falei, ó, se puder pegar um smartphone com tela OLED. Enfim, quanto mais próximo aí do atual que tem, fica melhor, porque você não fica fora das novidades. Mas, enfim, deixa nos comentários se você gosta do Always On Display ou não. Não faz falta, não tem nem aí, a Apple está Androidzando. Isso aí é pensamento de quem tem mente pequena, gente. Para mim, se vai melhorar, pode copiar do Android, pode copiar, na verdade não tem mais, se tivesse, poderia copiar do Windows Phone, pode copiar da BlackBerry, copia quem quiser. Se vai me beneficiar, seja bem-vindo. A gente fica nesse ego que nem a própria marca tem. Vai colocar algo que já tem há anos, já tem no Android, ela não está nem aí, ela quer oferecer uma experiência melhor para o usuário, mas o usuário fica tanto, tanto, né? É que vai Androidizar. E aí os usuários do Android ficam, é, aí a Apple está copiando. Como se estivesse ganhando alguma coisa com isso. Meu filho, eles nem sabem que você existe, tá bom? Nem sabem que tu está vivo nessa terra, mas você se importa. Mas, enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários, se você acha bacana ou não, se para você vai ser interessante ou não. Enfim, desabafa aí, desabafa aí, chora suas mágoas aí nos comentários, tá bom? Estou brincando, vou ir chegando ao final de mais este vídeo. Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.